Tudo puta, Tudo puta, ETC Caio Pazzo Já falei Tudo puta... Não Nega Não Não nega não Fala que é modelo Mas trombei no casarão Não nega não, não nega não Fala que é modelo, mas trombei no casarão Não nega não, não nega não Fala que é modelo, mas trombei no casarão Não nega não, não nega não Fala que é modelo, mas trombei no casarão Não quer assumir, acho que tem vergonha Não quer assumir, acho que tem vergonha Deve trampar no caster, ou então no Bahamas Deve trampar no caster, ou então no Bahamas Conheci na reboada uma mina muito gata Carinha de princesinha, que tu não dava nada Me falou que estudava, que tudo dos pais ganhava Tentou me dibrar, mas de uma farsa não passava Eu não entendi, no apê de luxo ela morava E o dia inteiro ela não fazia nada Pra gringa viajava, fotos pelo mundo ela atirava Essa conta não tá certa, me diz quem que te bancava Eu já sabia, só não tinha certeza Ultimamente todas elas tão lucrando cabuceta Sentaram no pau, de todas formas elas fizeram tudo Nem cobrou um real, bitch, olha que eu sou o Pedrinho Eu que tinha que cobrar, você dá pra mim As maluca, pra dar pra mim mente Pra as amigas até surto É, todas elas são Pira em a putinha, vou dizer E geral vai ter que escutar Não adianta se esconder O escândalo é só a segunda casa Ela é putinha, putona, putinha, putona Era melhor assumir que nós não tem nada contra Ela é putinha, putona, putinha, putona Ainda bem que eu ouvi o rio e não foi a toa Valeu meu sócio, revoar Como disse uma das prima Vem pro leirinho que eu ir pro lado pra não sentar E depois se apaixonar que você vai se ferrar, vai sair iludida Me jurou que não era, mas puxei a capivada Se chamava as amigas, amiga não era nada Tudo que acontecia ela sempre me contava Elas mentiam pra você pra sentar na minha vara Eva liberou, se te foi só revoar Descubri que quase ela segue a van na estrada Olha que ela nem foi convidada Quem diria que uma puta ia ficar pegada Pra mim todas elas são putas De segunda a segunda Quando você é garoto de programa isso vicia Porque quanto mais você ganha mais você quer Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud E aí